Eu sei que hoje eu tô conseguindo pedir a perda aqui. Eu sei que a perda vai gastar papar aqui. A quem amou demais, a quem chorou demais. Quanto tempo dá, dá atenção ao seu pobre. Não te atregar, não te permitirá. A quem amou demais, esqueça a dor. Afinal, se eu te desse mal, vai dar pra sentir o que nunca sentiu. Sentiria, qual seria a sua última hora? Não te atregar, não te atregar, não te atregar. 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 E eu sei o que é pronto de quem viveu Apejará o sonho e o brilhante do que eu te ensino Eu te desço o sol amanhã A sentir o que eu senti Sentiria a ligação De fato fosse mesmo o que eu te ensino A sentir o que eu te ensino A sentir o que eu te ensino Mas eu te desço o que eu te ensino E agora, quem tinha sobrido de Deus?